A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Severiano de Almeida realizou na última semana uma reunião para suinocultores do município, tendo como principais assuntos a compostagem de adubo líquido de suínos. Renato Bassin, da Industrial Máquinas LCP, foi o palestrante do encontro. Durante o evento, realizado na Câmara de Vereadores, Bassin repassou aos produtores informações sobre uma nova tecnologia, que auxiliará a dar destino final dos dejetos de pocilgas, de forma ambientalmente correta, podendo ainda servir como incremento na renda da propriedade. Desde julho desse ano, a comunidade charruense está mobilizada na produção de enfeites natalinos, como a utilização de garrafas PET. A iniciativa busca propor a realização de uma decoração sustentável, como a utilização de materiais reciclável. E o pensamento voltado para a responsabilidade socioambiental. A população está envolvida de forma voluntária nas atividades. Desde o início desta semana, o Departamento de Meio Ambiente, a Inspetoria Veterinária e a EMATER de Charrua passaram a atender junto às instalações no Centro Administrativo da Prefeitura de Charrua, que está localizada na Rua Luiz Caos, nº 70, na Cidade Baixa. O atendimento da Inspetoria Veterinária é de segunda a sexta-feira, enquanto o Departamento de Meio Ambiente atende nas terças e quintas-feiras, ambos das 8h às 11h30 e da 1h às 5h30.